O que? Eu? Você? Só nós dois? Hoje à noite? Não posso. Tem ensaio. Como que eu me preparo para o ensaio? Como é que eu aproveito esse tempo da melhor forma possível, que é um tempo precioso e às vezes a gente perde ele com umas bobagens que podia ter sido resolvido lá atrás. Como é que a gente faz isso? Muitos alunos chegam para mim para se aprimorar na técnica, na teoria, e já estão cantando, já estão com uma vida musical superativa, seja na igreja, seja numa banda, num trabalho autoral, num grupo vocal, enfim. Diversas formas que o pessoal já está trabalhando. E na hora de ensaiar, às vezes a gente acaba perdendo tempo com bobagem, e às vezes a gente não se prepara e não aproveita do jeito que podia. Então eu queria deixar umas dicas para vocês que eu acho que são importantes para a gente não abusar desse tempo, não usar com bobagem. Primeira coisa, a gente tem que saber que o ensaio não é o lugar para a gente aprender a música. O ensaio é o lugar que a gente chega com a música já sabida, já estudada. O estudo da música, o aprendizado da música é um trabalho anterior. No ensaio, você não vai perder tempo tentando acertar aquele trecho que você não ouviu o suficiente em casa e não conseguiu aprender e assimilar aquela melodia. Então antes do ensaio, já estude a sua música. Outra coisa, o ensaio não é lugar para você descobrir a tonalidade. Saiba os seus tons. Passe com o seu professor de canto as tonalidades do repertório que você está estudando. Passa com a pessoa que faz harmonia no seu grupo, se é o pianista, se é o violonista. Estuda com ele antes de você chegar no ensaio com o grupo completo, porque senão você vai perder um tempão descobrindo a tonalidade. Se bem que essa dica tem tudo a ver com a anterior, né? Descobrir a tonalidade faz parte do aprendizado da música. Saiba a forma do repertório que você está fazendo. A forma do repertório, o que é isso? É saber naquela música que você vai ensaiar, o que é a introdução, o que você vai repetir, para onde vai, de onde vem, quem vai improvisar, quantos coros de improviso, quantas repetições que tem na música. Saiba essa estrutura da música. Se você não sabe sobre forma, se você ainda não estudou o que é isso, e se você quiser que eu fale um pouquinho mais sobre forma na música, deixe os comentários aí que eu faço um vídeo só explicando isso para vocês. É muito importante. Às vezes, vou contar uma coisa para vocês. Tem muita gente que reclama, que fala assim, poxa, o vocalista não sabe a forma, não sabe a hora que entra, não sabe a hora que é a hora do improviso do guitarrista. Porque, às vezes, não está preparado, às vezes não chegou nesse ponto na aula de canto, às vezes não está estudando isso, e fica perdido mesmo. Eu já tive vários casos de alunos chegarem e falarem assim, ah, ia no ensaio, eu não sei quando termina, não sei como contar isso. Enfim, é super importante a gente conversar com a nossa banda, com o nosso professor, qual a forma da música que a gente está fazendo. Converse. A outra dica é, converse com as pessoas do seu grupo. Defina tudo antes de passar a música. Tanto a forma, como quem vai soar, que parte da letra vai repetir. Fala a letra da música que você está cantando para os músicos que estão acompanhando você. Conversem sobre isso. Quando a gente pensa em todos esses detalhes na hora do ensaio, antes, na hora não, desculpa, antes do ensaio, a gente aproveita muito mais o nosso tempo. Às vezes a gente vai ensaiar num estúdio pago, e o nosso tempo é desse tamanho. Então, se eu perco esse tempo e esse dinheiro decidindo qual é o tom, aprendendo coisas que eu podia ter aprendido em casa, isso vai acabar estressando a gente, estressando o grupo, o ensaio vai ser muito menos proveitoso, e você vai perder a oportunidade de trabalhar coisas muito mais interessantes, como o entrosamento do grupo, como dinâmica, outras possibilidades de arranjo, de acompanhamento, de interpretação, poderiam acontecer na hora do ensaio. E não aconteceram porque a gente estava aprendendo coisas que deveriam ter sido aprendidas antes. Por isso, assim, não gasta seu tempo e nem seu dinheiro em coisas que não precisam, né? Vamos estudar em casa antes, vamos nos preparar. Se tem alguma coisa que você não sabe, e se você está cantando com um músico que é mais experiente que você, por exemplo, ou com alguém que sabe um pouquinho mais, conversa com essa pessoa, aprenda também. A gente não precisa saber tudo, a gente está aí para aprender. Não existe problema nenhum em a gente errar, não existe problema nenhum em a gente perguntar coisa que a gente não sabe. Não tem problema. Se você está ensaiando com um músico que sabe mais que você, se você está ensaiando com seus professores, não tem, não existe ião nenhum em você chegar e falar assim, ó, isso eu ainda não aprendi, isso eu não sei. O problema é quando a gente não sabe, a gente fica quietinho, não fala que não sabe, quer fazer e fala, e faz bobagem, porque não quis perguntar, porque ficou com vergonha. Enfim, pergunte, converse, prepare-se e aproveite muito os seus tempos de ensaio, aproveite muito, muitas coisas interessantíssimas, muitas coisas muito legais, musicais acontecem na hora do nosso ensaio e quando a gente vai preparado para isso. Então, prepare-se. Pergunto, não pergunto, pergunto, não pergunto, pergunto. Vou perguntar. Foi bom para você? Para mim, como sempre, foi ótimo. Se você gostou, se você está aproveitando, se está te ajudando de alguma forma, se inscreve no canal, deixa aquele like que a gente adora e faz o seguinte, baixe o roteiro de estudos. Como você pode ver, tem várias coisas para a gente aprender e diversas formas de a gente estudar e a gente tem que saber organizar esse nosso tempo. Então, eu deixei um roteiro de estudos para você, com uma sugestão, para você organizar o seu tempo e estudar tudo o que você tem que estudar, independente da quantidade de tempo que você tem. Baixe o roteiro, escreve seu e-mail, vamos conversar e eu te vejo no próximo vídeo. Só dá pra virar, eu sei Mas não vou quebrar Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!